Você já pensou em se tornar a pessoa mais sortuda do mundo e conseguir tudo que você quiser para a sua vida? Será aquela pessoa, tipo assim, tudo dá certo, onde bota a mão dá certo, e tudo sai sempre do jeitinho que ela quer? Gente, isso é totalmente possível. E nesse vídeo é isso que eu vou te ensinar. Eu sou o professor Carlos Dantas e aqui no canal eu treino as pessoas com lei da atração e desenvolvimento pessoal através do método PAC, o método mais rápido e fácil de se obter resultados usando o poder da mente. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho, porque todos os dias tem vídeos aqui no canal de práticas, dicas, banhos, ou seja, você tem mais de 400 vídeos aqui para que você comece a aplicar imediatamente esse método super rápido, super fácil, e já começar a perceber os resultados. Antes da gente começar, gente, deixa eu contar para vocês. Eu precisei resolver um problema bancário e estava aguardando o meu atendimento nas cadeiras do banco. Olha, eu só ouvi a reclamação, a pessoa dizendo, nossa, eu sou azarado, tudo dá errado para mim, nossa, tem que dar errado mesmo, toda vez que eu venho a esse banco dar problema, as pessoas só jogando para fora derrotas, decretos negativos. Aí eu voltei para casa e refleti, eu falei, gente, as pessoas criam um campo magnético para atrair coisas ruins. Gente, quando você reclama, você piora e atrai problemas, você piora os que já tem e atrai mais um pouquinho, para você ficar esperto. Então, é notório que as pessoas, a maioria, 98%, vivem reclamando, dizendo que não tem sorte, que são azaradas, que tudo dá errado, e aí a lei da atração é implacável, acaba dando tudo errado mesmo. Nesse vídeo eu vou te mostrar, já te adiantando, que sorte não existe, e eu vou te ensinar aqui como ter, como atrair o que você deseja para a sua vida, sem precisar da sorte. Aqui você constrói a sua própria realidade, o nome disso é lei da atração. Primeiramente, vamos entender o que é a lei da atração. Lei da atração é uma lei da natureza, assim como a gravidade e o magnetismo, que estabelece que todas as pessoas estão ligadas ao universo por uma linha invisível chamada força do pensamento. Por que sorte não existe? Porque não existe. Gente, a sorte é uma mera companheira da coragem. Não existe sorte sem atitude. Todo mundo já deve ter ouvido falar, teve sorte de campeão. Sabe por quê? Porque a sorte acompanha o corajoso, o que treina mais, o que treina melhor, o que busca mais, a sorte vai atrás. Mas ela por si só não existe. Existe por trás uma atitude. Sorte é uma coisa aleatória. Ah, eu tive sorte. Não. Você pensou certo. Pensou certo, as coisas acontecem certas. Se eu sair de casa determinado a estacionar o meu carro no centro, eu vou achar a vaga. Se eu sair de casa com o mesmo pensamento que talvez você tenha, oh meu Deus, vou para o centro de carro, vai ser aquele inferno, não tem vaga. Pronto, você já criou o seu próprio inferno. Dificilmente eu vou proferir uma reclamação. Dificilmente eu não vou dar gratidão para qualquer coisa. Já vivo pela lei da atração. Então assim, as coisas vão acontecendo a partir do que eu penso com determinação. E buscando esse estado, eu coloco os vídeos aqui no canal para que você entenda e aplique a metodologia PAC. Ela é rápida, fácil, é famosa por isso. Você aplica rapidinho, os resultados também vêm muito rápido, gente. Então vamos esquecer essa coisa, ah, quando a minha sorte mudar, ela nunca vai mudar enquanto você estiver dizendo isso. Eu não preciso de sorte. Eu sou o suficiente e a sorte vem atrás de mim. Fica aqui uma dica para você falar no espelho. Se você quiser saber mais sobre a técnica do espelho, você vai encontrar aqui vários vídeos aqui no canal. Aí você pode estar me perguntando como usar a lei da atração para ter mais sorte. Gente, eu botei esse mais sorte aí, olha aspas aí. Não tem mais sorte. Sorte não existe. Se você quer aplicar a lei da atração para atrair bênçãos, construções, exatamente o que você quer, basta que você aplique a lei da atração de forma correta. Antes de eu prosseguir, o que você é hoje é o que você pensou, são consequências das suas escolhas até aqui. Se não estão tão boas assim, era a lei da atração funcionando de forma equivocada, porque você estava aplicando sem saber, porque viver é aplicar a lei da atração, é só tomar cuidado com o que você pensa. Então, você percebe que a lei da atração já existe aí. Então, agora o que a gente vai fazer? Vai entender que nós fomos responsáveis por nossa história até aqui. Vírgula, a partir de agora eu escrevo uma nova história, onde o autor é você usando sua mente e usando o sentimento correto para que isso se materialize definitivamente na sua vida. Olha só as bênçãos das pessoas, de algumas pessoas, porque são milhares, que aplicaram a lei da atração de forma correta. E no caso delas, elas aplicaram de forma correta porque elas aplicaram através do método PAC, que é o método que eu trabalho, que você vai encontrar aqui no canal, vídeos da etapa de preparo, de aplicação, de controle, técnicas, banhos, dicas, orações, enfim. Você pode tomar contato com isso imediatamente, ok? Então, vamos lá aos depoimentos. O primeiro depoimento é da Margarete. Ela usou a técnica do espelho e perdeu 20 quilos em 4 meses. Eu usei a técnica do espelho e perdi 35 em 5 meses. Evidentemente que fazendo a minha parte também, sem preparo, nada funciona, ok? Outro depoimento aqui que é... Aqui, gente, é uma aluna que pediu para não ser identificada, aí, por questões de respeito, não coloquei o nome dela. Mas olha aí o que ela conquistou. Vai aparecer aí na sua tela. Ela ainda disse, isso é só um pedacinho das bênçãos que estão chegando todos os dias para mim. A minha aluna, a Sol, ela conseguiu cocriar a viagem que ela tanto queria, a viagem do sonho dela. A Marilsa Manzano também, outra aluna minha, ela está... Já inaugurou a hamburgueria dela, vocês vão ver a foto de quando ela estava construindo. Ela simplesmente trabalhava dentro de um escritório e tinha apenas o desejo. E aí eu a orientei e hoje a hamburgueria já está inaugurada e fazendo muito sucesso. 4 meses, tá bom, pessoal? Só para ficar claro aqui. A Solange, gente, conseguiu curar uma coceira de 20 anos. Simplesmente aplicando as técnicas do método. O Arthur, meu aluno também, trocou de carro em dois meses. Vocês vão ver aí as imagens. Gente, vocês acabaram de ver aí o depoimento de alguns dos meus alunos que aplicam a metodologia diariamente. De forma rápida, fácil, tranquila, com menos de 3 minutos por dia. Gente, nós somos produto do que nós pensamos. Não importa se você nasceu numa comunidade humilde, se você nasceu na classe média, se você nasceu na classe alta. Não interessa. Seja qual for a sua origem, hoje você é o que você pensou antes. O que você tinha medo de ser, talvez tenha se tornado. Isso é a lei da atração funcionando. Então o que a gente faz aqui? Inverte isso. Começa a focar nas soluções. A pessoa fica concentrada no problema. O problema só ganha força. Ela se concentra tanto no problema, que ela esquece de se concentrar na solução. É inversão mesmo de lei da atração. Porque a lei da atração, ela não vai funcionar só para quem acredita. Ela é da natureza. O que você pensa, você consegue. O que você tem medo, chega para você. Agora, se você tomar consciência que você pode estar no controle disso, aí você estará aplicando a lei da atração a seu favor e não vivendo por ela e às vezes nem sabe que vive por ela. Ok, pessoal? Então, gente, lei da atração e bênçãos estão intimamente ligados. Não fique esperando sorte, porque sorte não existe. Você precisa dar o primeiro passo em direção a qualquer caminho. Qualquer caminho é necessário que se dê o primeiro passo. Por exemplo, quando eu quero alguma coisa e está tudo escuro, eu dou um passo. Clareia o segundo. Eu dou outro. Clareia o terceiro. Eu dou outro. É viver pela lei da atração. Começa. Dá o primeiro passo. Assiste um vídeo aqui. Pronto, já deu o primeiro passo. Começa. Aí as coisas vão aparecendo. Mas eu não estou vendo nada. Eu não consigo ter ideia de nada. Eu estou todo complicado. Estava. Se você dar um passeado aqui pelo canal, você já vai sair diferente, mais leve. Mais leve. E perceber que você vai estar se tornando livre. Por que livre? Porque você entendeu que os seus pensamentos te trouxeram até aqui. A parte boa é que a gente está junto. A partir de agora, o Carlos vai te orientar a como você pensar para conquistar exatamente o que você quer. E não chegar nada do que você não quer. E aí, gente, essa metodologia é a metodologia PAC, que eu desenvolvi depois de mais de 15 anos de estudo, percebendo que os cursos que tinham na internet eram com áudios cansativos, centenas de repetições, coisas que... prazo de 90, de 60, e a pessoa acabava não concluindo e até desistindo. E aí eu entendi que uma lei natural não pode ser complicada. Foi aí que eu desenvolvi o método PAC, preparo a aplicação e controle. Porque nos treinamentos que você vê por aí, você só vê a aplicação de técnicas. Nesse não. Você prepara a sua mente, você aplica a lei da atração e as técnicas e você controla isso pra que você continue conquistando e não perca as conquistas. Por isso o método, ele é inteligente, ele é cípico. Você aplica ao mesmo tempo, prepara a aplicação e o controle. Por isso ele é rápido, ele dá certo porque as técnicas são assertivas, é como se ela concentrasse a sua fé naquela técnica e aí por isso ela funciona. Isso chama-se mente preparada, vai estar na etapa de preparação. E você pode conhecer esse método agora. Agora, só dá uma passeada, mais de 400 vídeos aqui no canal, pra você assistir gratuitamente. Você vai ter vídeos de preparação, de aplicação, de controle, técnicas, banhos, dicas pra te ajudar a iniciar na lei da atração. E tem outra maneira que é entrando para o treinamento com o método PAC. Lá você encontra um passo a passo direcionado para os seus objetivos, tá certo? Entra também para um grupo, uma comunidade de lei da atração, onde as pessoas têm os mesmos desejos que você. Seja no amor, seja nas finanças, seja na saúde, não importa em relacionamentos, não interessa. Eles têm o mesmo objetivo e o professor Carlos Dantas, nesse grupo, treinando você, tirando as suas dúvidas. E uma outra forma é entrando para uma das minhas mentorias. Se você quiser se inscrever no treinamento com o método PAC, o link está aqui na descrição. Se você quiser saber sobre as mentorias e até mesmo mais sobre como é o treinamento, se ele é pra você ou não, o link da minha equipe está aqui na descrição. Eles também vão te atender e tirar todas as suas dúvidas. Ok, pessoal? E você pode agora mesmo já começar a conhecer essa lei maravilhosa que a natureza nos deu. Foi um prazer mais uma vez, gente. Até o próximo vídeo. Foco, fé e muitos resultados.